E voltamos com mais Dragon Age 2. Vamos continuar aqui de onde paramos, né? Ao que tudo indica no resumo do final da história, nós subimos de vida, né? Oh, louco! Ao que tudo indica, nós subimos de vida e nós agora fazemos missões para o Visconde de Kirkwall. E ele quer que a gente resolva o problema dos Kunari que não foram embora da cidade. Vamos vir aqui embaixo e falar com nossos amigos. A gente recebeu umas quests. Demands of the Coom, que tem que falar com o Kunari lá. Falar sobre a pólvora. Falar com todos os companions. Cacete. Ok. Vamos lá. Vamos falar com a Aveline, que já está aqui. Ela já está bem aqui para a gente conversar. Ah, e no vídeo passado vocês viram que a Bethany foi levada pelo Círculo, né? A consequência de não levar a Bethany para as Deep Roads é que o Círculo levou ela embora. Eu acho isso melhor, sinceramente. Melhor do que ela se machucar e morrer. Sei lá. Aham, os comandos do Criador. Isso aqui é coisa da igreja. Caguei. Quando o Varick estiver comigo, eu vou abrir esses baús. Vamos falar com a Aveline. E aí, Aveline? A armadura mudou. A armadura dela está diferente. Você pensava que o Capitão do Criador poderia requisitar um templário ou dois, mas não. Isso seria desmanteloso. Você não pode deixar eles trabalhando para as pessoas quando a Eternity precisa de uma nãe. Eu não vou ser, não vou fazer piada, né? Vou ser maneirinho com a Aveline. E agora, o que esperar? Quer dizer, não era o que você esperava, né? Ela virou o Capitão da Guarda e ela percebeu que a cidade não funciona direito. Você tinha que saber que a criação desse burro seria difícil. Não é o desafio, é a parte desmantelada. E, realmente, eu te culpo. O quê? Você pôs dinheiro em um pão que já estava full. Tudo se mudou. Bom trabalho validando os sentimentos de todos os anti-Ferelden e Kirkwall. Caramba! Meu sucesso deu dor de cabeça para você. Eu não percebi que eu estava fazendo isso piorando por me acertar. Eu estou apenas te harassando. Mesmo que você é um pouco como o centro de uma huracanã. Você mudou fortunas para muitas pessoas, não sempre para o melhor. Precisa de mais recursos, né? Parece que você está se espalhando bastante lento. Hããããã... Você vai amar isso. Ok. Beleza. Essas conversas são importantes, né? Pra amizade dos personagens. Então a Aveline não gosta muito de ficar aqui como capitã da guarda. Ela acha chata. Ela é muito dedicada ao trabalho e não sobra muito tempo. Beleza, vambora daqui. Já falamos com a nossa amiga. Acho que eu não vou estar visitando todos os companions, não. Eu já vou pegar um pessoal aqui e vou direto lá no Arishok. A Bethany, minha irmãzinha. Ah, não. Vamos lá. Por que ela tá nível 3, Aveline, hein? Ah, porque eu falei com ela, né? Vamos levar... Você... Você e o Fenris. Ah, é importante. Vamos abrir uns baús com o Varick aqui, né? Eu não me lembrava que dava pra trocar de boneco aqui dentro. Cadê você, anãozinho? Ih, é complexo. Não vai abrir, não. Sai fora. Deixa eu passar, caralho. Os caras não deixam eu passar. Então vamos tentar abrir um baú aqui embaixo. Aquele lá do quarto dos guardas, né? Let's go. Eu acho que agora... Olha, Superior Plated Armor. Isso aqui é bom. Eu acho que agora a história do jogo, ela vai ficar menos... Como é que se diz? Menos vai lá e volta, né? Por causa da história que já avançou. Vamos lá. Mágica. 9 pontos pra colocar na desgraçada. Olha isso. 30 de mágica. Willpower. Willpower ou Constituição? Porque ela usa Blood Magic, não usa? Vamos deixar só Constituição agora. Eu tenho 3 pontos pra colocar. Vamos pegar Wounds of the Past. Regeneração. Dano de Natureza. Vamos pegar outra coisa aqui pra ela, muito boa. Tempestade. Isso aqui é dano em área. Pronto. A Meryl agora dá tipo muito dano em área. Vamos lá, Fenris. Tevinter Fugitive. Uai. Tem que ter 5 pontos colocados aqui? Com a impressão minha. Deixa eu ver aqui. Ah tá. No nível 15 eu vou poder pegar isso aqui. Ou Battle Temple, que é isso aqui. Que é uma passiva. Que ele ganha ataque speed quando mata alguém. Isso aqui é roubado. O Fenris é só um tancão que dá muita porrada melee. Vai ser a build dele. Eu não vou ficar pegando talento pra bater em área nem nada. Porque vai, sei lá, desperdiçar. Seguinte. Main Plot. Demand of the Coon. Tem que falar com o Arishok. Mas primeiro... Vamos falar com o Sebastian. Na Chantry. Sebastian é um cara que a gente tinha que fazer quest. Aquele que pediu pra proteger... Assassinar os caras que mataram a família dele, né? Olá. Eu estava procurando por você, Merser. Se apenas você, humanos, não todos olhassem o mesmo. O pai do Enchantment. Ah, e os anões não são todos iguais também, não? Nós não podemos todos sermos cortos e cabelos como as pessoas, Bodan. Verdade. É uma desculpa. É verdade? Ah, tem um garoto esperando na mansão. Ele insistiu em ver você. Ele diz que o nome dele é Dougal. A sua mãe pensou que ele era um bom, eu te digo. O Dougal, aquele anão lá que fez um acordo com a gente. O que ele quer na minha casa? Esse cara está na minha casa, doido. A mamãe está tudo... Está tudo bem com a mamãe? O Sandal está na casa do Hulk. Que legal, mano. Nós temos o nosso próprio Enchantment. É mais seguro para ele lá dentro, né? Você não precisa me servir. Eu não pedi para você ser meu servidor, Bodan. Mas eu lhe dou a pena. E depois do que aconteceu nas ruas profundas, eu não tenho outro jeito de lhe repagá-lo. Eu deixo você para o seu negócio. E não esqueça de você. A sua mãe diz que ele era eu e a silverware. Profit and loss. A gente tem que voltar para casa agora porque tem um maluco lá na nossa casa. Sequestrando a nossa mãe. O Varric chama a arma de Bianca, né? É muito engraçado. Essa arma é boa. Red Grace. Vamos usar o martelão aqui. Vida. Mana. Estamina. Isso aqui é muito bom. Ornate Corrupted Ring. Belch of the Unknown. Vou colocar nele esse cinto. Tem umas armas aqui. Will Power, Mana. Greater Corrupt. Blá, blá, blá. Eu acho que esse aqui é melhor. Dano elétrico. Dano elétrico é muito mais útil. Beleza. Eu esqueci de mudar as armas dos bonecos. Deixa eu ver se tem missão para pegar. Aparentemente não tem. Vamos vir aqui em casa. Essa é minha mansão, doido. Essa é minha mansão, doido. Vamos entrar. Vamos ver o que está rolando. Vamos ver o que está rolando. Olha isso. Subimos de vida, né? Ah lá, minha roupa Ah, você pode pedir E esse tal De Emerick Que eu não me lembro Tem certeza que ele está errado Porque não checa Caramba, doido Olha Eu vou falar com ele Beleza Agora cadê o Cadê os caras Enchantment Há eles ali Dougal O que que você quer Ih Ih A mamãe é Perigosa Doido Ah, quer mais dinheiro Ah, por que que tu merece mais Não O quanto você vai tornar Minha vida ruim Cara, ninguém liga Tu tá blefando Tu tá blefando, maluco Eu não vou te pagar Ah, eu não vou te pagar não Cusão Não vou te pagar não Filha da puta Ah, sai fora Caramba Caramba, meu casarão As DLCs ficaram aqui, ó Ah, Memento Legacy E Mark of the Assassin Memento Livro sobre as leis de Kirkwall Bebida Oh, louco Vamos ver aqui os documentos Como assim? Ah, dá pra ler coisas aqui Da família e dos amigos Legal Bom, resolvemos a treta aqui Envolvendo o nosso O nosso inimigo ali Um corrimão A Isabela fez merda aqui Caraca, cara Legal a mansão do rock Quarto da mãe Janela O que é que tem aqui? O baú O que é que é isso aqui? É tipo uma roupa fina Rapaz A gente realmente moveu de vida, né? Subiu O que é que é isso aqui? O brasão da família A Isabela marcou tudo Fez uns desenhos bizarros Caramba, o rock tem uns amigos muito estranhos, cara É muito legal, mas ao mesmo tempo Oi, Fernandinha O Sandal gosta dela O Sandal gosta dela O Sandal aprendeu a falar com o Mabari Quando ele ficou com a gente No primeiro jogo Ah, você é uma rock Ah, você é uma rock Um irmão Um irmão É uma rock Um irmão Hum, ela visitou a Bethany Quê? Agora ela quer me achar uma esposa Começou O que a gente pode guardar aqui Vou guardar isso aqui Tem um monte de carta, galera Meu Caralho Uma carta da Bethany Caraca, tem muita carta aqui, cara Na moral Muita carta aqui Eu vou estar só lendo a da Bethany Depois eu vou estar pegando essas aqui Querido Mezenga, eu espero que essa carta chegue a você Eu estar no círculo Tem sido legal Tem sido suportável No caso, não tem sido ruim Mesmo os Templários Terem feito meu Harrowing Tão cedo Eles pensaram que eu fosse um risco De ser possuída Por ter sido fugitiva Igual meu pai Que bom que acabou Eu comecei A mentorar um aprendiz Ah, ela gosta de ficar com as crianças Ensinar feitiços básicos Uma delas Ila Gostou de mim Ela é adorável A vida não é perfeita aqui Os Templários são Educados Na maior parte do tempo E eles só estão fazendo o trabalho deles Mas alguns são extremistas Tem um chato Tem um estranho Chamado Sir Auric Que vive perseguindo os magos Mas eu fico longe dele Eu estou indo bem Por favor, não se preocupe comigo Com amor, Bethany Obrigado, Bethany Carai Finalmente É bom saber que a Bethany não está mal Não ficou chateada E aí, Sandal? O que é isso? Bum Ele sempre foi assim? Ah, ele achou o Sandal Eu o encontrei no Deep Roads Quando eu deixei Osmar Por favor Eu o levanto como meu próprio Não? Não é certo, meu garoto? Eu gosto de Bodan Ele sempre foi assim Sempre coletando coisas E enchantando-as Estranho, eu acho Ok Seria isso magia de anão? Talvez ele seja o primeiro mago de Dwarven Não seria interessante? Eu não sei Os magos na verdade não fazem enchantamento Não, não é? Só os que tiveram a sua magia Deu o caminho Tranquilo Sim Eles Mais Você gostou do Sandal? O Sandal Ele me deu runa Aumenta a chance de dar knockback no inimigo Legal Legal Deixa eu ver aqui Eu vou colocar na Bianca Na arma do Varric E vou colocar na minha Oathbreaker Uma runa de gelo Pronto Bom, vamos sair, né? Ou eu deveria pegar uma missão antes de sair aqui Vamos ver essa Night Terrors Saudações Eu espero que essa carta chegue até você Eu pensei em você nesses últimos três anos Sem sua gentileza Meu Fenriel Ah, mãe do garoto Meu Fenriel teria sido perdido Vendido para escravistas Ao invés disso Ele prosperou E se tornou Um mestre da mágica dele Mas agora os pesadelos dele voltaram E nem E nem o Keeper Nem o primeiro encantador do Círculo Sabem como ajudar Eu não sei Pra quem recorrer Por favor, vem à minha casa Puts, vou aceitar É a mãe do moleque lá Do elfo Caralho Os pesadelos dele voltaram O cachorro morde as coisas Calendário de Tedas Eu não vou ler isso aqui não Isso aqui tem a ver com as datas, né? Isso aqui é importante pra quem quiser ver No caso, Dragon Age Blá, blá, blá O ano do dragão Não sei o que Cada era tem 100 anos Ok Ah, tá, peraí O nome da era O nome da próxima É escolhida no ano 99 Legal, isso é interessante Hum Eu leria, mas vamos lá Isso aqui é interessante Simboeira Ferris Varric Merrill Nós temos Que resolver Algumas coisas Vamos vir aqui na igreja No Sebastian Ver o que ele quer com a gente Ver o que ele quer Realmente, através de qualquer coisa? Isso é meio legal. Legal. O Varric querendo ajudar o Fênis a fugir. E o Fênis falou, Sebastien ajuda, né? Esse cara ainda quer se vingar, esse Sebastien. Vamos falar com ele. A velha tá tentando convencer ele. A história da igreja de novo, eu não quero saber. Blá, blá, blá. Ah, blá, blá. Tava falando de mim, é? Nada ruim, eu suspeito. Hum, então foi uma outra família de nobres que traiu seu pai e sua mãe, é? Hum, Harry, mano. Ah, por que eles fariam isso? Hora da vingança, eu não vou fazer piada. O que você pretende fazer? Há algum modo de resolver isso? Se você tratasse os Harriman como aqueles mercenários, você poderia começar uma guerra. Vá cuidado, Sebastien. Ah, eu vou contigo, doido. Se eu estou estando perto de você, isso deveria fazer eu pensar duas vezes. De novo, o seu interesse em minha plena me humbler. Se você goste, eu posso viajar com você até que você confronte a Lady Harriman. Ou seja, você pode me encontrar sempre aqui no Chantry. Legal, ahn... Sebastien. Um rogue? Arqueiro? Ahn... Eu vou tirar o Varick. Vamos lá. Carai, doido. Quais são os seus talentos, Sebastien? Já vem com muito atributo, olha isso. Carai, vou ter que colocar as habilidades dele, deixa eu ver. Royal Archer. Ahn... Guardian Angel. Quando ele está morrendo, ele usa essa merda aqui. Resistência a dano. Parece que... Uma build é crítico e dano, a outra é para... Passivas e outras paradas, né? Deixa eu ver. Wounding Arrow. Arrow of Jump. Eu vou pegar tudo que tem aqui de arqueiro dele. Pronto. Agora o que eu posso pegar aqui para ele que vai ajudar? Sabotador. Arquearia é uma coisa boa, deixa eu ver. Rapid Pinning que dura mais tempo, acho que não é uma boa ideia não. Speed. Harmony. Eu acho que eu vou pegar dano para ele. Isso aqui seria bom, né? Ele dá mais dano em inimigos que estão atacando os aliados. Isso aqui é bom. Mais crítico contra alvo stunado. Nossa, tem muita coisa boa aqui. Mas eu não vou estar pegando, não. Eu vou pegar stun e vou pegar... Confusão. Fazer um lutar contra o outro talvez seja bom. Cacete doido. Hum, ele tem um arco. 70 de dano. Meu amigo. Eu vou ter que usar tudo que eu tenho aqui de besteira. Bom, vamos lá. Deixa eu ver as táticas do Sebastian. Ah, Scrapper. Uts. Controller. Custom. Vamos botar controller, vai, nele. Tem várias skills aqui que o jogo simplesmente... Eu vou ter que montar as táticas depois. Deixa eu dar uma olhada nas missões que ficaram faltando agora. Acompanhe o Sebastian até a casa de Lady Harriman para descobrir quem contratou a família... Quem contratou os mercenários para matar a família dele. Acho que é isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Olha só o que temos aqui no caminho. Se não é o Dougal. Filho da puta, cara. Eu vou tentar conversar com ele. Filho da puta. Que filho de uma égua, mano. Bota um para bater no outro aqui. Arrow of Judgment. Ah, olha que interessante. Como o Sebastian, ele... Tem build. Ele build a dano batendo, né? As flechas dão mais dano quando elas estão... Com o Chain Damage, né? Vai morrer, Dougal. Fiquei sem energia. Vamos utilizar a Blood Magic. Caramba, olha o dano que ela deu, doido. A Mary é muito forte, cara. Bom, não precisava ter sido assim, né, Dougal? Você escolheu nos atacar, seu otário. Atributos. Força. Tá na hora de começar a colocar uns pontos melhores no personagem, né? Dá para estunar. Vamos pegar isso aqui. Agora o Fenris estuna em área. Legal. E provavelmente pode usar uma arma melhor mais para frente agora. O que tem para cá? O cara queria ir atrás da minha mãe, doido. O Dougal? Esse cara é maluco. Por que que... Por que que eu fiz negócios com esse Dougal, hein? Eu também... Dei mole, né? Fui fazer negócios justamente com o bandido maluco. O cara queria de ruindade a grana, doido. O cara já estava rico. Eu ainda não entendi as skills do... Ih, alá. Alá, mano. O NPC interagindo com a Meryl. Vamos vender as coisas aqui que a gente tem aqui. Vender os troços aqui que são baratos. Que a gente não vai usar. Armadura é tudo para mim, né? Então vende a porra toda. Junk. Pronto. Vende tudo. Estudo do quinto Blight. Blá, blá, blá. Ah, lá. Isso. Os guardiões foram até o Aramon, tio do falecido Caelan, na esperança de conseguir tropas da nobreza de Ferelden. Quando chegaram em Radcliffe, eles aprenderam que o Arl... Descobriram que o Arl estava doente e quase morto. Os cavaleiros dele tinham ido numa busca por uma fabulosa cinza de Andraste. E as únicas esperanças de Aramon para uma cura. E o vilarejo era cercado por mortos-vivos. Os Wardens descobriram uma maneira de parar os demônios antes de se juntarem e conseguirem a cura para o Aramon. Isso aqui foi a gente no primeiro jogo. Legal. É legal que as pessoas estudam o que aconteceu no primeiro game como uma espécie de... Oh, look. O Sebastian é religioso, né? Agora que eu vi ali no diálogo. Eu já devia saber, né? Ele fica na igreja pedindo ajuda para os outros, então ele com certeza é religioso. O que tem aqui no Chantry? Ah, tem missões da igreja. Olha que interessante. Ah... Um ato de vilão foi... Um ato vilanil foi cometido na noite passada. Elfo. Um Blood Mage elfo invadiu... A Sarjeta... Para salvar os seus. Os Templários repeliram a invasão e preveniram o Blood Mage de liberar Fenriel. Mas agora é temido que o culpado tenha escapado pela cidade. Ok. Isso aqui. Competição do Isleal, blá, blá, blá. Não ajuda ninguém. Um bando de assassinos estão pelas ruas. Procurando pelo mesmo tolo mago. Procurando por algum mago tolo. Não posso deixar essas pessoas matarem todo mundo. Vai ser um caos. Ok. Tá, vou pegar essas missões. Depois a gente faz. Aparentemente tem alguém fazendo merda. Quem é que tá aqui? Tem algum companion aqui em cima. Ah, é a casa do Fenris. A gente tem que visitar o Fenris depois. Primeiro vamos fazer essa missão da... Do Sebastian aqui. Pra gente poder recrutar ele pra party. Provavelmente. Hum, a porta tava aberta, é? A porta tava aberta, é? Significa que tão esperando a gente. They're waiting for us. There's something very wrong in here. Adaga, stamina. Mora, you lazy son of a bitch. What's taking so long? Ué. Flora? Why does no one in this house care what I want? Ela tá doida. More wine. I swear I will drown you in the dregs. Tá bêbada. She doesn't even see us. This is no normal wine. Ih, mano. Eu acho que não é o vinho, não. Ela tá... Acho que ela tá doida, né? Não é o vinho que tá fazendo ela ficar assim. Ela deve tá enfeitiçada. Tá meio doida, velha. Ah, uma coisa sobre Dragon Age 2, galera. O som... O som é ruim. Só o som dos diálogos é bom. Tipo... Eu tentei aumentar e diminuir, não mudou nada. Continuou meio... Meio abafado. Eu preciso mais de vinho. O que é que faz bem, está caindo na minha cabeça. Mais de fogos. É que deve ser molten. Você, mais de moedas. Eu quero cada peça de ouro em esta casa. Por favor, missa! Não há nada a medo. Você será maravilhosa. Põe ela sobre ela. Não. Você vai matar ela. Ele não me ouve. Caramba! O que é que tá acontecendo? Talvez eu seja o que. Nós temos que terminar esta loucura. Tá todo mundo louco na casa. O cara... Caraca, ele tá... O cara tá derretendo todo o ouro da casa. Tá tudo louco. Ih, uma roupa pro Sebastian. Meio... Ah lá, mano. Under Tuning. Isso aqui é roupa de gift. De presente. Caralho. Diário de flora. Vamos ler o Diário da Mulher? Primeiro dia em Harvest Mare. Mamãe finalmente começou a expansão da casa hoje. Ela comprou... Ela comprou duas dúzias de homens do Império. Eu tenho certeza que eles eram escravos. E eles têm escavado a parte de trás da casa. A sujeira estranha e o barulho. Talvez eles tenham atingido alguma pedra em Kirkwall. Tem sido quieto desde o almoço. Ahn... No entanto... É... E tem sido quieto desde o almoço. Ahn... E mamãe está se comportando estranho. Ela agora tá falando sobre parar a expansão. Do nada. Sem nenhuma explicação. Ela nunca me diz nada. Ih, doido. O que que tá acontecendo aqui nessa casa, maluco? Dá pra ver que tá todo mundo meio enfeitiçado, né? Meio doido. Eu acho que o elfo ali também tava meio doido, né? E a outra menina... Então Sebastião visitou a casa há muito tempo atrás. O que que tá acontecendo aqui nessa casa há muito tempo atrás? O que que tá acontecendo aqui nessa casa há muito tempo atrás? O que que tá acontecendo aqui nessa casa há muito tempo atrás? The Vale Family. Antes dos Vales chegarem ao poder, Starkhaven foi governada por vários chefes de guerra. Alguns eram genuinamente de banor, mas outros eram mais do que... Outros eram genuinamente nobres, né? Mas outros eram bandidos. Cansados de ficar saqueando e de guerrinhas entre os vizinhos Starkhavens. O Lorde Original Vane organizou um protesto pacífico contra o rei Ironfist. Rei Punho de Ferro. Os pobres autodeclarados... O pobre e autodeclarado rei de Starkhaven. Centenas de cidadãos de Starkhaven durante dez dias passaram dia e noite nos degraus da igreja. O número deles aumentava todo dia. Quando os soldados começaram a desertar... Ironfist se rendeu para os Templários e deixou Starkhaven pra sempre. Em gratidão, o povo de Starkhaven demandou que Lorde Vane fosse rei. Ele recusou. No entanto, disse que ele não tinha o direito ao título. Então, ele foi proclamado príncipe de Starkhaven e a família dele governou lá desde então. Eles foram devotos dedicando pelo menos um filho ou filha por geração a se tornar um clérigo. Ah, o Sebastian. Então, essa é a história da família dele. Por isso que ele é religioso. Legal. É uma promessa. Oh, louco. O que é isso? Como assim? O quê? Caralho. Putz, o Sebastian não abre. Olha isso, mano. A câmarazinha de... O cara tá doido. Flora Harriman's Diary. Diário de Flora. Mais um dia. Décimo primeiro dia em Harvorsmere. O que pode ter acontecido? Primeiro papai, agora Brett. Eu não consigo falar com nenhum deles. Eu não sei o que eles estão bebendo, mas eles estão perdidos em suas próprias palavras. E mamãe nem se importa. Se eu tiver... Ela nem se importa se eu tô aqui ou não. Tudo que ela fala é sobre Stark Heaven. E me casar com o idiota do Gorham Vale. Que tipo de loucura aconteceu nesse lugar? Quem seria Gorham Vale? Irmão do Sebastian? Caraca, mano. É algum demônio que tomou conta dessa casa. Eles cavaram muito fundo. Aí deu merda. Divine Justinia. Não vou ler, não. Quem quiser ler... Sobre a Divine Justinia, que é a papisa... Dessa... Dessa época aqui. Flora Harriman's. De novo. Décimo dia. Em Harvest Mear. Papai está se comportando de maneira estranha. Hoje ele beliscou minha bunda. Que merda. Ele só veio pelo outro lado da mesa e pum, me beliscou. Eu não consigo imaginar o que fez ele fazer tal coisa. E as meninas servas também. Algumas coisas que ele diz para elas parecem ter saído da boca de um marinheiro. Eu disse para as empregadas trancarem o vinho. Mas não fez nenhuma diferença. Eu vou para a igreja hoje à noite e rezar por ele. Carai. Todo mundo na casa pirou. Vamos lá embaixo ver o que está rolando. Ih, tem mercenários aqui. Um corpo de um mercenário aqui. Stark Haven Longbow. Oh, louco. Não, não caiu. É uma quest. Como assim, mano? O que está acontecendo? Eita, tosse fudida. Era óbvio que eram demônios, cara. Era óbvio que eram demônios, né? É um demônio do desejo. Vou usar raio aqui. Bate na demônia. Como é que bate na mulher aqui? Não tem como. Tem como. Bate nela aqui. Se bufa. Você... Eu acho que eu vou colocar você para atacar seu amiguinho aqui. O demônio resistiu à confusão. Sacanagem. Wonding. O Sebastião é forte, cara. As flechadas dão dano. Olha isso. Olha isso. Fade Flurry. Weapon and Shield. Uma adaga boa. Com certeza estão protegendo algum demônio mais forte, né? Nossa! Que porra é essa? Maluco! Bom, eu vou encerrar por aqui. Antes da gente começar a explorar essas ruínas aqui, descobrir o que aconteceu com a família do Sebastião e os vizinhos dele, eu vou encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido, galera. Fui! Cuidado aí com a bebida aí.